Escolha bem seus amigos de conduta, companheira é companheira e fiada puta, é fiada puta Escolha bem seus amigos de conduta, companheira é companheira e fiada puta, é fiada puta Quem veste a nossa camisa? É companheira e quem põe nós na confusão, é fiada puta Quem ajuda quem precisa, é companheira e quem deixa a gente na mão É fiada puta, quem devolve o que empresta, é companheira e quem enrola igual retroso É fiada puta, quem convida nós pra festa, é companheira e quem deseja o mal pra nós É fiada puta Escolha bem seus amigos de conduta, companheira é companheira e fiada puta, é fiada puta Escolha bem seus amigos de conduta, companheira é companheira e fiada puta, é fiada puta Quem trabalha honestamente, é companheira e quem rouba o nosso dinheiro É fiada puta, quem tá do lado da gente, é companheira e quem dá o golpe é traiçoeiro É fiada puta, quem vibra o nosso progresso, é companheira e quem tem inveja e é mole É fiada puta, quem quer o nosso sucesso, é companheira e quem quer que a gente se aprove É fiada puta Escolha bem seus amigos de conduta, companheira e fiada puta Uai, seu app de vídeos curtos